Se vou confiar, bota o já Corre-lí, unco grita Vamos ao de incobir, consiga-se, grandes Quente se ganta pra se bucão, bota o já Corre-lí, unco grita Vamos ao de incobir, consiga-se, grandes Quente se ganta pra se bucão, bota o já Quente se ganta pra se bucão, bota o já Quente se ganta pra se bucão, bota o já Quente se ganta pra se bucão, bota o já 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 Música Corre-lí, un cobrita, pamodin cobi, com si leis grandis, quentes ganta pra si bucou, nota hoja Corre-lí, un cobrita, pamodin cobi, com si leis grandis, quentes ganta pra si bucou, nota hoja Si bucou vi, nota hoja Quem te esganta pra tomar curar com teus amigos, principalmente amigo de copo, taquivo da costa e facada no vidro Quentes ganta pra tomar curar com teus amigos, principalmente amigo de copo, taquivo da costa e facada no vidro Si bucou vi, nota hoja 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 Si bucou vi, nota hoja